No teatro infantil, que ainda continuou aqui, por favor, todo mundo com muita atenção nas crianças que estão circulando pelo espaço, porque a gente precisa ter cuidado com todas as crianças do espaço, né? Os pais e as mães têm responsabilidade, mas a comunidade também. Outra coisa, aqui a gente não tem infra de segurança, assim, de policial, né? E as pessoas dão o tempo que elas têm. Acabou de chegar uma pessoa na portaria, mas não tinha anteriormente, ninguém tinha se exposto para ficar na portaria. As pessoas têm outros corpos da ocupação, dão ação de pessoas cada vez mais nos ajudando. Saiu uma criancinha e ela foi encontrada na rua. E aí por isso que eu estou pedindo esse cuidado, tá joia? E aí, outra coisa, por favor, gente, pega o lixo, coloca na lixeira, coloca no saco plástico, ninguém merece ficar limpando lixo de ninguém. Volta, DJ! Tchau, 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 tchau Obrigado.